Pronto, família, eu voltei aqui novamente Agora estamos indo pra Lagoa da Mata Mas o boy conhece só tudo aqui, viu, em Recife Na ilha de Tamaracá, quer dizer Ainda vamos pra Recife, hein, hoje, mais tarde, se Deus quiser Recifezinho, nos espera Quando nós chegamos lá na ilha, eu volto a filmar pra vocês, beleza? Irmandade Motorciclista Top, família, viagem top O boy aí, gente finíssima Tá nos Mostrando aí o municípiozinho dele Top, a ilhazinha Top, top, top E é isso, ainda vamos pra outro cantinho Vamos na E a pecinha que ele fez ficou melhor que a original A pecinha que ele fez ficou melhor que a original Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Precisão de vir aí, meu Deus Que foi, abençoado Que foi O que é isso? Um facão Um facão? Uma garrafa mais amarrada Uma garrafa mais amarrada Está estranho, né, Pedro? Estranho Ainda bem, né, mas se fosse Sei lá, outra coisa Um negócio Estranho, errado Vai ter um saco de dinheiro Aí morrer Se fosse Ei Bora Bora, bora Lá tu conta se estou Lá em Recife tu conta, bora Se deixar, menina Se conversa muito Te perde tempo Vamos embora E eu volto mais à frente, beleza, família? Travou a câmera Travou não Pronto, família Pensei que tinha travado a câmera Porque não Não apitou de novo Travou não Sim, quem está arrumando Quem está arrumando Essa trilha aqui é o Joel Dá uma volar Uma trilha abençoada aí A gente não curte Muito não, mas É isso Estamos sendo Obrigado A fazer Para conhecer os lugares Aqui Mas o carro entra aqui como Como é que o carro chega Não Espera aí Como é que o carro chega aqui Doido Ei Joel Como é que o carro entra ali Tu é doido É Olha aí Como é Onde é que esse homem vai passar Ele não vai dar não Passa Aqui Acho que não vai dar não Pronto Família Deu certo Só a conta Menina As mulheres aqui E a cidade Bem Foto E tudo mais É uma pena Que a minha becinha Não está aqui Mas é isso Não é Cadê o boy Aí está ele Deixa eu estacionar aí Abençado Volto já Família Volto Família Agora estamos Voltando Para a sede Do nosso amigo boy Beleza Tomar um banho Não gravei Para vocês Está molhado Mexer na câmera Ou no celular Molhado Para estar me dando Prejuízo Não é interessante Mas é isso Agora estamos Voltando Para a sede Do nosso amigo boy Meteu o banho Tomar um banho Aí nós já desaba Para Recife Falou Vai mais nós Para Recife Falou É o senhor Que faz entrega Nessa moto É isso Volto já Família Voltei aqui Só para encerrar Beleza Encerrar Para participar Para participar Para participar Da nossa viagem Eu falei Fala comigo No Instagram Fala comigo No Instagram E mandarei Algumas perguntas Dependendo das suas respostas Eu lhe direi Se você está apto Se você está apto Ou não Para participar Do nosso motogrupo Beleza família É isso Chegou mais um fim de vídeo Uma série na realidade Tantos vídeos Mas é isso Até os próximos Valeu Fui Fazendo certo Fazendo errado Eles vão falar mal Let's go Dane-se hater Não ajudou E quer vir da palpite Quer resultado Mas sem trabalho Sei que não existe Não fez o começo E nem a metade Mas já está pensando no fim Tive que fazer O que eu nunca fiz Para viver o que eu nunca vivi Ok ok Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo o foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário